Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo abdo de DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdo de DJ Tu empinou, ele bem, picou de patria, ele bem Empinou, ele bem, picou de patria, ele bem Quem mandou se apaixonar pelo abdo de DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdo de DJ Tu empinou, ele bem, picou de patria, ele bem Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ Abdo, só toca Mandelão Eu bem que te avisei, eu bem que te avisei Quem mandou se apaixonar pelo abdo de DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdo de DJ Quem mandou se apaixonar pelo abdo de DJ Tu empinou, ele bem, picou de patria, ele bem Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Respira fundo, garota, respira fundo, garota Ele tá contigo, mas tá pensando em outra Esse é o DJ hábito, só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão Só toca Mandelão